Levante a sua espada Não parem de batalhar Próximo está a vitória Que teu Deus vai te entregar Sei que tu estás tão ferido Nem forças tem pra lutar Mas Deus está ao teu lado Na guerra te ajudará Sei que às vezes a guerra Consegue te desanimar E tua alma que já está provada Não consegue parar de chorar Mas lá do céu O nosso Deus Aponta o teu cérebro pra vós E com amor ele anuncia É tempo de paz e alegria Levante a tua espada Com fé que você vai vencer Lembre-se que as promessas Ainda vão acontecer Coragem, avante, irmão E saiba que Deus estará Um certo de misericórdia Apontado pra te ajudar Sem que às vezes a guerra Consegue te desanimar E tua alma que já está provada Não consegue parar de chorar Mas lá do céu O nosso Deus Aponta o teu cérebro pra vós E com amor ele anuncia É tempo de paz e alegria E com amor ele anuncia E com amor ele anuncia O que é isso?